Gatinho sedado aqui, quero aproveitar pra falar pra vocês de um assunto extremamente importante, tá? Que é a sonda esofágica. O que seria essa sonda esofágica, tá? Na verdade, é um tubo que a gente coloca, é um tubo de alimentação que o animal vai se alimentar sem passar o alimento pela boca. Ah, mas isso aí vai perder a qualidade de vida, né? Eu escuto muita gente falando, não, tubo não. Gente, esse tubo, ele é temporário, ele não vai ficar permanente. É até o animal voltar a comer, né? Se ele não estiver comendo por algum motivo, principalmente quando é a região da boca ali que está afetada, né? Então, geralmente, a gente passa essa sonda. Então, vamos desmistificar isso aqui, que muita gente tem medo, tá? Essa aqui, ó, é a sonda de fôlego, tá? Então, essa sonda aqui é a mais indicada, que a gente aprende na faculdade, blá, 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 blá. Particularmente, não gosto. Acho que essas três vias aqui confundem muito aí os proprietários. E ela é muito fácil de entupir, ó. Porque ela tem a boquinha dela que é muito pequenininha, tá vendo? Então, eu não gosto, eu sempre utilizo essa outra sonda que eu adaptei. Porém, eu já vi muitos veterinários utilizarem também, tá? Então, eu acho ela bem melhor. Que é uma sonda uretral, né? Humana. E ela é muito mais fácil, muito mais prática pra usar. Então, vamos lá, gente. Eu peguei esse gatinho aqui, ó. Ele já acabou com a boca toda machucada. Então, ele não vai poder comer por um bom tempo. Tem uma fratura ali de mandíbula também, né? Então, pelo menos aí uns 20 dias até ossificar tudo isso. Então, eu coloquei a sonda, ó. Ela entra por aqui, tá? E ela vai passando aqui, ó. Esôfago, tatatatatatatata. E vai cair aqui, ó. No estômago, tá? Então, eu vou colocar o alimento aqui, ó. E o alimento vai direto ali. Aí, claro, né? O veterinário vai falar pra vocês o que você deve alimentar. A quantidade, né? Porque isso aí é por peso. Depende também do grau da desidratação. Olha a situação desse gatinho que a gente recebeu. Olha o grau de desidratação, gente. Que joia de ação. Já falei sobre desidratação num outro vídeo, ó. Olha aqui, ó. A situação, né? Então, vou alimentar ele por sonda. Vou usar aquele patezinho recobre. Gosto bastante porque ele passa pela sonda. O que é importante também, né? Depois que a gente passa o alimento, sempre eu recomendo passar uma seringuinha de água. Porque o que acontece? Ela vai limpar a sonda. E vocês em casa, uma coisa que é bastante importante também que o veterinário vai pedir pra vocês é limpar essa região aqui da sonda, tá? Isso aqui é muito importante, tá, gente? Não tenha medo. Porque aqui é um buraquinho bem pequenininho, ó. Então, geralmente eu peço pros tutores limparem com soro fisiológico e deixar sempre bem seco aqui, né? E ainda peço pra eu passar um pouquinho de clorexidine, que é aquele espreite séptico. Então, você tem que estar sempre de olho aqui, ó. Se não vai ficar vermelho, se não vai ficar com secreção, qualquer coisa diferente, você vai lá e avisa o veterinário. Se não, a gente vai alimentando com essa sonda aí até o gatinho voltar a comer. Depois que eu limpo a sonda, tá? Eu pego isso daqui, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Sem dobrar ela totalmente. E vou passar uma faixinha no pescoço, tá? Então, eu vou deixar ele com uma faixa. Porque se essa sonda ficar pendurada aqui, ó, ela tem muita predisposição em enroscar, né? Então, ó, ela tá bem amarrada, né? Mas ela pode enroscar e pode machucar. Então, eu utilizo também uma faixa e vou deixar aqui, ó, todo enfaixadinho. Gosto também de utilizar o colar, dependendo, a gente coloca até o colar elizabetando pra o gato não bater a unha ali e não tirar a sonda. Então, com isso daqui eu consigo alimentar ele até o período aí da cicatrização da boca e muitas vezes aí o animal recupera muito fácil, tá? Então, a sonda não é um procedimento cabuloso, igual todo mundo fala. Eu escuto, infelizmente, muitos tutores vindo e falando assim, não, sonda eu não vou colocar, não vou deixar o animal sem qualidade de vida. Então, não é nesse sentido, tá? A sonda, ela é temporária até o animal voltar a comer. E um outro detalhe, gente, extremamente fácil, né? Vocês já viram como é que é difícil dar remédio pra gato. Você pode passar tudo pela sonda, tá? É como se ele fosse tomar o remédio. Então, a gente maceta o remedinho ou isso fala ao veterinário de passar o remédio líquido e você pode passar tudo pela sonda. Então, olha que facilidade, né? Pra gente poder aí recuperar o nosso animal. Então, a sonda, gente, eu super recomendo, né? Em vários casos, claro, que a gente tem que fazer uma avaliação, né? Porque, querendo ou não, o animal toma anestesia também, né? Todo, não é só colocar uma sonda aí, né? Mas o custo-benefício é extremamente importante, principalmente pra gato, principalmente pra gatos aí que fazem tratamento na boca, né? Às vezes precisa tirar muito dente ou tá com algum problema bucal mais grave, né? Então, a sonda, na verdade, ela é necessária. E em alguns casos que os animais também não estão comendo por algum motivo também, a gente pode passar a sonda e ir pra casa com essa sonda aqui e o proprietário alimentar o seu gatinho até ele voltar a comer e depois leva na clínica e eles tiram a sonda. Então, é desmistificando aí que não é um bicho de sete cabeças. Tranquilo? Quem tiver mais dúvidas sobre sonda, fala aí nos comentários que eu respondo assim que possível. Que Deus abençoe e que esse gatinho recupere logo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.